Tópico 4.4 Sobrescrita A técnica de sobrescrita permite reescrever um método em uma subclasse de forma que essa tenha comportamento diferente do método da mesma assinatura existente na sua superclasse. Ou seja, se a gente define um método, um ancestral, e o redefine num descendente, ele é executado de acordo com a classe do objeto. E aí, para ilustrar esse conceito, a gente implementou aqui, na hierarquia de contas que a gente tem trabalhado nos últimos vídeos, um método imprimir tipo conta. Tá? Esse método imprimir tipo conta, na classe conta, ele vai imprimir a mensagem conta comum. Na classe conta especial, ele vai imprimir a mensagem conta especial. E na classe conta poupança, ele vai imprimir a mensagem conta poupança. Notem a palavrinha override. Essa palavra, ela serve para explicar para o programador que esse método imprimir tipo conta, que aparece aqui, por exemplo, ele foi definido no ancestral. Ou seja, olhando na conta especial, eu sei que esse método não foi implementado pela primeira vez aqui. Eu sei que ele é uma redefinição de um ancestral, nesse caso, da classe conta. Uma outra coisa que a gente vai mostrar nesse tópico, então, é o uso disso. Nós vamos fazer aqui um exemplo, onde nesse exemplo, a gente vai, de acordo com o tipo do objeto criado, chamar o imprimir tipo conta correspondente. Então, nesse exemplo, a gente imprime um menu, lê a opção que o usuário digita, e em seguida, cria o tipo da conta correspondente. A gente vai ver isso aí no NetBeans. E uma outra coisa que a gente vê aqui também, é a funcionalidade de saque feita para a conta especial. O que é isso? Em uma conta especial, o saque, ele pode ser feito até um certo limite. E a gente vai implementar isso aí também. Bem, eu vou fechar aqui minha imagem e a gente vai direto para o NetBeans para discutir esses conceitos. Bem, eu deixei tudo pronto antecipadamente, para que a gente pudesse ganhar em tempo. Então, nós temos lá uma classe conta, tá? Essa classe conta é aquela que a gente está trabalhando com ela há algum tempo, onde ela tem número, nome titular e saldo, tá? Aqui o construtor que recebe o número, nome titular e seta o saldo para zero. Nós fizemos GET para os três atributos e SET apenas para o nome titular. Para o saldo, nós temos o DEPOSITAR, que acrescenta o valor ao saldo, e o SACAR, que verifica se o valor a ser sacado é menor ou igual ao saldo, e só promove o saque, né? Se o valor que eu quero sacar é menor do que o saldo, né? Se não, ele imprime a mensagem. Nós também implementamos a classe conta especial, tá? Nós temos aqui o construtor dela, que a gente acrescentou o parâmetro de limite. Aqui nessa linha do super, a gente chama o código do ancestral, ou seja, da classe conta, e depois a gente seta o limite. Na sequência, a gente fez o GET limite e o SET limite. Essa partezinha aqui eu estou deixando para explicar no final. E aí, na classe conta poupança, o construtor faz a mesma coisa que o construtor da classe conta, então a gente só usa o super, tá? E o reajustar também é novo, né? Bem, vamos agora entender esse tal desse imprimir nome classe. A gente chegou aqui na classe conta e definiu, não imprimir nome classe, desculpe, imprimir tipo conta. Vamos ver, então, esse imprimir tipo conta aqui. Ele foi definido na classe conta, redefinido nas classes conta especial e conta poupança, olha só. Só que na classe conta, ele imprime conta comum. Na classe conta especial, ele imprime conta especial. E na classe poupança, ele imprime conta poupança. Então, ele é um método definido no ancestral e redefinido nos descendentes, olha, tá? E aí a gente vai ver o que acontece quando a gente faz isso, olha. Aqui no usando contas, eu fiz um exemplozinho, tá? Em que ele cria uma variável do tipo conta, cria um objeto leitor, depois ele cria um menu pra gente, né? Escolher que tipo de conta que a gente quer criar. Em seguida, ele é a opção digitada. E aí, de acordo com a opção digitada, ele cria a conta correspondente. Se eu digitar uma opção inválida, ele cai em default. Se eu escolhi um, né? Se eu informei um aqui, é criado um objeto do tipo conta. Se eu colocar dois, é criado uma conta especial. E se eu criar três, uma conta poupança. No final, eu chamei imprimir tipo conta e sacar da conta que foi criada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou rodar. Bem, eu venho até aqui e vou criar primeiro um objeto do tipo conta, ó. Então, se a gente vier aqui nas variáveis, a gente vai ver que conta 1, ó, é do tipo conta, tá? Então, se eu mandar imprimir tipo conta, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai chamar o imprimir tipo conta da classe conta, ó. E depois o sacar, ele vai chamar o sacar de quem? Olha só. Da classe conta, porque ele é do tipo conta, né? Nesse caso, eu quero sacar 100 e o meu saldo é de zero. Eu não depositei nada. Então, ele não vai permitir o saque, né? Vai retornar falso. Ok? Agora, vamos supor que eu tivesse criado uma conta especial, olha só. Vamos criar uma conta especial. Como é que eu crio uma conta especial? Informando 2. Quando chega até aqui, ó. A variável conta 1 agora é do tipo conta especial. Isso significa que ela tem um limite, que é de 200 e tem três atributos, ó. Quando eu chamar o imprimir tipo conta agora, ele vai chamar o imprimir tipo conta de conta especial. Por quê? Porque o objeto é uma conta especial. E ele vai chamar o sacar de quem, ó. De conta especial de novo, porque o objeto é do tipo conta especial. Nesse caso, ele vai verificar que o valor é 100, o valor que eu quero sacar, o saldo é zero e o limite é 200. Ou seja, o valor não é maior que o possível de ser sacado, vamos dizer assim, né? Porque no caso de uma conta especial, é permitido o saldo negativo até o certo limite. Nesse caso, ó. O novo saldo passa a ser negativo de 100, mas a conta aceita até 200, tá? Então, nesse caso, se a gente olhar essa aqui, a conta 1, ó. Ó, o meu saldo ficou negativo e ele deixou. Mas por quê? Porque a conta 1, nessa vez que a gente rodou aqui, era uma conta especial. A gente escolheu a opção 2, né? Se a gente escolher a opção 3, olha só. Vamos escolher a opção 3. Escolhendo a opção 3, o imprimir tipo conta vai chamar. Imprimir tipo conta de quem? Conta poupança. Por quê? Porque o objeto, ó, é do tipo conta poupança, tá? Ó. Então, ó, o meu objeto conta 1 é do tipo conta poupança. Só que o método sacar, vamos entrar no método sacar, ó. Ele chamou o sacar de quem? Da classe conta. Por quê? Porque a classe conta tem um sacar, a conta poupança não. Então, ela pega o sacar da classe conta, ó, esse aqui por herança. Então, a conta poupança se comporta como uma conta no contexto de um saque. Nesse caso, eu queria sacar 100 e o meu saldo é de 0. Então, ele não vai permitir o saque, tá? E aí, o meu saldo, se eu olhar aqui depois, ó, nas variáveis, olha só. Ó, o saldo vai acontecer agora. O meu saldo vai ser, ó, vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque ele não permitiu o saque, tá? Bem, com isso a gente finaliza o tópico de sobrescrita, tá? Chama a atenção que, é, ficar bem atento que o método, ele é chamado de acordo com a classe do objeto que o aciona. É isso que é fundamental entender na sobrescrita, certo? Com isso a gente termina esse tópico. Muito obrigado.